Eita gente, olha só Eu só tenho que agradecer ver gente de Mato Grosso, Goiás, Paraíba, Teresina, Saracuruna, Vila Kennedy Pra prestigiar e fazer a poesia valer Tô feliz por isso gente, demais, tô tremendo pra caramba Mas vamos ler assim mesmo Poesia chama Beijo roubado Inesperadamente você aparece E eu vejo-me Literalmente ao seu lado Seus olhares Pareciam já pertencer ao meu Mas nos comportamos na certeza de que Ainda teria muita troca Aos poucos Vi sua voz sussurrando ao meu ouvido Palavras de amor E seus poros se abriram pra sentir meu calor A conexão estava divina Mas os desejos que não são bobos Esses foram tomando forma E quando eu quase retive pra mim de total verdade Você se levantou como um foguete Me deu um beijo E pulou pra fora do ônibus como se fosse uma miragem Ah Um pouco eu pensei Acho que encontrei o grande amor da minha vida Mas acho que depois disso Eu acho que nem vivo de verdade eu estava E percebi que os meus olhos do corpo estavam fechados E logo Era um belo sonho Só ficou uma dúvida no ar Será que sonhos se realizam? Sim ou não gente? Sim Que beijo roubado foi esse? Eu acho Que roubou meu coração junto Obrigado gente Se fez um gol Seja Valeu Grande Bruno Obrigado gente Obrigado gente